E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje é um review. Review de um jogo que tá chegando no Brasil, na verdade. Vai demorar um pouco pra chegar porque está em Kickstarter nesse momento, o linkzinho aí embaixo. Um jogo que a conclave vai fazer todo o desentrave, vai traduzir, vai trazer pra nós aí, que é o Reload. Reload é um joguinho que eu tive a oportunidade de jogar ali duas vezes. Joguei uma vez eu e o Jack Explicador, lá do canal MeepleTV. E depois, né, ele me convidou pra participar de uma live e jogou eu, ele, o Leandro Zombie, que também é da MeepleTV. E também o François, que é o designer do jogo. O François, que também é designer do Room25, que também saiu aqui no Brasil pela conclave. Então eu já vou deixar aqui em cima o cardzinho, se tu quiser assistir a partida depois. Nós jogamos pelo Tabletopia, né, obviamente. A gente não tem a cópia física do jogo, mas a gente teve que usar a forma virtual. Mas com essas duas partidas consegui conhecer bem o jogo. E vou trazer nesse vídeo um review, falar um pouquinho dele. Falar principalmente das mecânicas, questão de rejogabilidade, qual é a ideia do jogo. E depois a minha opinião sobre esse jogo aí, pra ver se ele é um jogo que faz o teu estilo ou não. Espero que gostem. Vamos lá então, vamos conhecer um pouco aí do Reload. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Então, pessoal, o Reload, ele é um jogo baseado nesses jogos tipo Battle Royale, que eu não joguei muito, eu joguei uma vez ou outra, né. Acho que é PugG o nome que eu testei uma vez, que um aluno fez eu testar. Qual é a ideia? A ideia é que a gente cai numa arena, e aí a gente vai ter que começar a eliminar os outros jogadores pra fazer pontuação. E nisso, né, no jogo de computador, a arena vai fechando. Ali tem uma questão de umas toxinas que vão caindo e que vão meio que te obrigando a ir pro centro do mapa. Essa é a ideia geral do jogo, onde a gente vai fazer pontos de várias maneiras. Nesse jogo não são pessoas de verdade, nós estamos usando os avatares, que são grandes indústrias ali, que estão testando novos robôs de guerra e tudo mais. Então, não pensem que são pessoas, é como se estivesse controlando ali um avatar. Muito bem, o jogo começa com a gente caindo no tabuleiro. Então tu vai escolher um lugar ali pra cair no mapa. Como é que tu faz? Tu escolhe um dos hexágonos e rola o dado. Se der dois dados iguais, ou se der números opostos, tu pode parar onde tu escolheu. Se não, tu vai ter que ir numa das direções que tem no mapa ali, de acordo com os números caírem no dado. E a primeira coisa que a gente pode perguntar depois disso, Tá, Eduardo, mas tu não falou do mapa. Como é que funciona o mapa do jogo? É verdade. O mapa do jogo é um mapa modular, então são vários hexágonos que tu vai botar ali pra formar, e tem vários tipos de terreno. Tem o hospital, tem a torre central, tem a floresta que te protege mais, tem as vilas onde normalmente caem os recursos pra tu recolher, tem também um labirinto, tem outras várias possibilidades. Então, no jogo vem alguns mapas já como sugestão pra tu jogar, mas também depois tu pode criar os teus próprios mapas. Então aí já tem uma rejogabilidade muito legal pra se fazer. Bom, e aí a gente assume o quê? A gente assume o papel de um dos jogadores ali. No jogo base vem quatro, se tu pegar um outro módulo ali já vem mais quatro, e se tu pegar o pacote completo vem doze, ainda podem abrir ali, né? Tu pode pegar no Kickstarter, tu pode pegar uma versão que vem sem os stretch goals, que vão abrindo, e outra versão que vem com os stretch goals, e ali também podem abrir novos personagens. Aí tem o modo básico, onde ninguém tem habilidade especial, e tem o outro lado, onde os jogadores têm habilidades especiais, e cada um tem uma habilidade diferente. E aí a gente vai começar a partida. O jogo tem uma mecânica de alocação de dados. Vai ter rolagem de dados? Vai, vai ter rolagem de dados, né? Ele é praticamente um Ameritrash ali, onde tu vai atacar e tudo mais. Mas a mecânica de ação dele eu achei bem inteligente, por quê? Tu tem no teu tabuleiro várias ações, que podem ser se mover, pegar coisas no chão, acionar o teu local, construir, que daí tu pode construir muros pra se proteger, um esconderijo teu, tu pode destruir muros, né? Tu também pode botar armadilhas, que é uma mecânica muito legal do jogo, eu achei bem divertido, e outras coisas. Então tu vai fazer o quê? E atacar corpo a corpo também. Pra fazer isso, tu vai alocar dados em certos números. Então, por exemplo, o primeiro movimento é um dado 4. Tu vai pegar um dos teus 5 dados, se tu tiver com todas liberadas, e vai botar o virado pro 4 ali. O próximo movimento vai ser um 3, né? Então é um número menor. Aí a primeira ação de cada um é sempre um número maior, e eles vão diminuindo. Por que isso? Depois que tu fez todas as ações, tu coletou e tudo mais, tu vai botar esses dados de uma linha esquerda em ordem decrescente. E isso vai servir pra defesa. Então, quando os outros jogadores pensarem em te atacar, eles vão sempre olhar, porque eles vão ter que comparar os dados que eles forem rolar com os teus dados iniciais. Já vou explicar melhor isso. Então é legal porque assim, ah, eu quero fazer várias ações. Mas se tu for fazer sempre a mesma ação, umas ações que botam dados mais baixos, tu vai ficar muito vulnerável. Então tu tem que ir balanceando isso, né? Com as tuas ações. Então achei bem inteligente essa mecânica, porque ela torna um pouco estratégico ali. Tu não pode sair fazendo qualquer coisa e deixar dados muito fracos, que tu vai tomar muito dano ali até chegar tua vez de novo, se alguém te atacar, ainda mais se tiver alguém próximo. Outra coisa legal do jogo que não dá pra deixar de falar são os equipamentos, né? Nós estamos falando de um Battle Royale. Então tu tem o quê? Tu tem equipamentos, tu vai ter... Tu pode ter um equipamento na cabeça, tu pode ter um no peito e tu pode ter equipamentos nas mãos. Tu pode ter duas armas ou tu pode ter uma arma de duas mãos ou uma arma só de uma mão. E esses equipamentos, tu começa com alguns no início do jogo e eles vão aparecendo no mapa durante o jogo e tu tem que ir lá coletar eles. E é legal que existem três decks. Tem decks de nível 1, nível 2 e nível 3. E quanto maior o nível, mais fortes as cartas. E tu ainda pode carregar vários itens na tua mochila. Só que quando tu morre, né? Se alguém te der um reload, que é quando tu é eliminado, o que acontece? Tu perde todos os itens, mas tu saca novos e assim tu vai consumindo. Então tem que estar ali cuidando, né? Sempre se protegendo pra não perder teus itens e tentar conseguir sempre itens melhores. Outra coisa legal de falar é o range das armas, né? As armas têm um range de alcance que vai depender da arma. Então tu pode atirar de 1 a 2. E aí também tem a questão dos terrenos, né? Por exemplo, na floresta. Tu só pode atacar o cara se tu também está na floresta, né? Porque ela protege. Tem a montanha que se tu subir nela é que é mais difícil de subir. Tu tem que gastar 2 pontos de movimento e tu ganha 1 de range a mais. Então tu pode... Se tem um sniper, tu consegue atirar de mais longe ainda. Então bem temático essas mecânicas que ajudam muito aí na rejogabilidade. Muito bem. Como é que tu pontua no jogo? Bom, tu pode pontuar buscando os beacons que são, vamos dizer assim, objetivos que tem no chão que tu pega eles mas tu pega e bota o teu tabuleiro. Depois tu tem que chegar na torre central acionar a torre central e botar eles na tua trilha de fama. Que é uma pontuação bem diferente bem legal no jogo. Tu tem uma trilha de fama e tu vai colocando esses tokens ali. Aí tem esse de objetivo. Sempre que tu causa o dano em alguém não importa quantos danos tu vai ganhar um tokenzinho de dano. Sempre que tu, por exemplo, jogou em equipe tem o modo em equipe a gente jogou o free for all que era cada um tentando se matar. No modo em equipe quando tu cura tu também ganha ponto. quando tu faz o reload o que é o reload? O reload é quando tu elimina um jogador aí ele vai sair do mapa e vai dar paraquedas de novo ali, né? Vai cair de paraquedas de novo no próximo turno dele. Quando dá o reload é um tokenzinho maior. Então esses tokens tem tamanhos diferentes. Então dependendo das coisas que tu faz tu vai ganhando. Também tem alguns objetivos que são de final de jogo ou durante o jogo. Aquele jogador que fez dois tokens de dano em um round ele ganha mais um tokenzinho ali de pontuação. Então tem várias maneiras de tu pontuar durante o jogo que tu vai ganhando esses pontos. E aí no final do jogo que tem algumas que eu vou falar mais para frente quem tiver mais na frente ou quem chegar no fim disso ganha o jogo. Outra mecânica legal do jogo que eu não posso te falar são as armadilhas as traps. São tokens que tu vai botar no mapa virado de cabeça para baixo e o que que tem nesse tokenzinho? Tem uma pedra um papel ou uma tesoura. Exatamente. Aí quando um adversário entra no token ele vai ter que dizer pedra, papel, tesoura um dos três tu vira e compara igualzinho o joguinho que a gente faz. E aí se tu causar dano tu vai ganhar também um tokenzinho lá na tua trilha por causa da armadilha ou ele pode desarmar. Então acontece várias coisas. Achei uma mecânica bem engraçada bem simples e bem divertida ali né no jogo a maneira de desarmar assim as armadilhas. Outra coisa que eu achei bem legal. Muito bem mas e os danos e os combates como é que eles funcionam? Eles funcionam da seguinte maneira tu pode acionar tua arma e aí ela vai liberar pra te rolar uma certa quantidade de dados e tu vai rolar esses dados. E aí com o jogador que tu atacou tu vai comparar em ordem crescente com os dados. Tu vai pegar o maior dado com o maior dado do jogador e assim por diante na sequência. Quando empata o nada acontece mas quando é maior tu vai eliminando esses dados e eles vão pros danos do jogador. O que que acontece? Quando ele tomar o quarto dano ele toma o reload e cada dano que ele toma ele vai perdendo um dado. Ou seja se ele tiver com três danos ali ele vai ter só dois dados pra usar. Claro que ele pode se curar também uma das ações lá que tu pode alocar é tentar se curar. Se tiver ainda no token no tile de hospital se cura mais rápido ainda. Então tomar dano além de tu ganhar pontos tu vai prejudicando o jogador ali né. E também tem o combate corpo a corpo que tu vai pegar vai comparar todos teus dados aí os dados pretos que são os dados de ação que tu já alocou e vai comparar com o jogador e eles vão comparando e aí vai se dando dano ali e vai eliminando um ao outro. Também é como se caíssem os dois na mão ali. Bem bacana nessa mecânica desse outro tipo de combate que é o combate corpo a corpo. Então a gente vai alocando nossos cinco dados ali resolve o nosso turno e passa pro outro jogador. E o jogo vai indo assim. A partir da segunda rodada ao final do nosso turno de cada jogador a gente começa a revelar cartas de evento. Aí as cartas de evento pode ser cair mais equipamentos pra gente coletar normalmente são as toxinas também que elas vão fechando o mapa. O que acontece? As toxinas começam a cair na borda do mapa e vão indo cada vez mais pra dentro. E aí o que acontece? Os jogadores são obrigados a se chegar um pouquinho um pouquinho mais próximo do outro. Bem interessante. Bom, e como eu falei a gente vai tentando ali eliminar os jogadores. Se estiver jogando em equipe o François diz que é bem popular lá na França o modo de equipe o pessoal gosta bastante. E a galera vai tentando ali ganhar esses pontos. E quando é que o jogo acaba? O jogo acaba pode ser de duas maneiras. Três maneiras na verdade. Primeira, alguém alcançar uma faixinha preta na sua trilha ali de fama. A segunda é todos os tiles em volta da torre central estarem com toxina no final do turno. E aí vai acabar o jogo no final do turno também no final da rodada. Termina até chegar todos jogarem a mesma quantidade de turnos. E também pode acontecer de todos esses objetivos que ficam no início do tabuleiro serem recolhidos e entregues. Se recolheu todo entregou todo também. Termina a rodada e acaba. E aquele que tiver mais na frente é o vencedor. Então pessoal, é pra dar uma ideia geral e recomendo que vocês olhem ali. O que eu achei do jogo? Bom, eu não sou, não é o meu estilo favorito de jogo, mas eu me diverti demais jogando esse aí. Se vocês olharem o gameplay a gente deu muita risada. O momento que jogou só eu e o Jack pra conhecer a gente também se divertiu bastante no jogo. Se tu tem um grupo que gosta assim de uma mesa mais contraída pra dar umas risadas, se divertir, esse jogo é muito bom. E assim, o nosso gameplay durou uma hora e pouco porque tu tá no tabletopia, é mais lento, o Jack tava explicando as regras pra galera, tava o François, a gente tava conversando um pouco com ele. Mas, outros gameplays que eu vi com o pessoal com a cópia física durou uma hora, é o que tá na caixa e não vai durar mais que isso mesmo. Então, além de tudo, ter essa parte que ser bem estratégica, a alocação de dados, a movimentação, ser super temático essa questão do Battle Royale ali, tu atirar, tu se defender, saber se proteger, é um jogo rápido. Uma hora ali tu joga, então tu vai querer jogar um atrás do outro, tu vai querer mudar de mapa. Então assim, se tu gosta desse tipo de jogo, se tu tá nessa vibe de fazer um jogo assim, divertido, leve, com um nível estratégico bacana, o Battle Royale é muito legal. Falando do Kickstarter, pessoal, tem vários ali níveis, acho que começa em 39, depois tem 49, 59 dólares, que daí são o pack todo, e mais o frete. Inclusive, a Conclave conseguiu diminuir essa semana o preço do frete, como eu tava acho que em 45, e agora tá em 40 dólares. Aí tu vai pensar, ah, o frete é caro. Bom, é um pouco caro? É, mas se tu for comprar em qualquer site aí fora, miniatura de marketing, você sabe, tu vai pagar isso aí de frete. A vantagem é que, como é um Kickstarter internacional, a Conclave vai fazer todo o desembaraço, então tu vai receber o jogo na tua casa sem taxa nenhuma. É esse preço aí, esse é o frete, a Conclave vai trazer para o Brasil, depois vai enviar para a tua casa, já tá tudo incluído, já vai ter toda a parte aduaneira ali, então tu não vai ter surpresa. Muitas vezes, quem já participou de Kickstarter ou comprou em loja, sabe ali, né, tu compra, paga o frete, paga o jogo, cai na receita, tu ainda tem que pagar mais uma taxa. O pessoal que entrou aí num Kickstarter do Anachrony que recebeu o Bucurrieta e a gente pagou mais de mil reais em taxa, né, claro que é um jogo bem maior, uma caixa grande, mas tu vai pagar taxa provavelmente. Com a Conclave fazendo isso aí, não tem taxa, é esse preço sem surpresas aí que tu ganha. Então, pessoal, vê o que tu acha desse jogo aí, se é a tua vibe, eu recomendo muito, eu gostei demais, o jogo me diverti pra caramba, dá uma pesquisada que espero que se tu quer uma coisa desse estilo, o Reload aí é muito bacana. Eu lembro que no nosso grupo de WhatsApp, alguém tava perguntando aí, ah, um jogo estilo FPS, né, que é aqueles jogos de tiro, eu joguei muito na minha infância, jogo de sair matando outro. Nesse estilo, assim, de sair atirando meio arena, eu conhecia só um jogo que era o Adrenaline, que não tem no Brasil que era bem isso, é nascer, dar tiro e ir matando o inimigo. Agora conheci esse Reload que é bem esse aí, né. Claro, tem essa questão do Battle Royale, que é um novo jogo, um novo estilo de jogo, mas é muito nessa linha, assim, você pegar e dar tiro, não tem como tu te esconder, tu tem que ir pra cima também, tu vai ter que atirar, tu vai ter que pegar os objetivos pra ganhar no ponto. Então tá aí, pessoal, dá uma olhada no material do Reload, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Aquele abraço. tchau, 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 tchau.